Hoje vamos falar a respeito de golpista que utilizou a Binance para desviar cerca de 1 milhão de reais. Também a respeito de grupos que estão apoiando a Rússia nesse grande conflito contra a Ucrânia e a respeito da quantidade imensa de brasileiros que estão tendo contato com criptomoedas. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do tema relacionado a Bitcoin e criptomoedas, eu te convido desde já a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece e também deixa um like, assim você diz para o algoritmo que esse assunto é relevante para você e que o trabalho que o Marcola está fazendo aqui aparentemente é algo bacana. E pessoal, olha só, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha na Binance e em várias outras corretoras. Então, bora lá! Eu não sabia que isso estava acontecendo, mas grupos a favor da Rússia em relação ao conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia estão se juntando para doar criptomoedas para os russos para apoiá-los, né? E para você que não sabe, efetivamente os países estão fazendo pressão às empresas que têm qualquer tipo de participação lá na Rússia, por consequência também as corretoras de criptomoedas, para que limitem qualquer tipo de possibilidade dos russos tomarem qualquer tipo de ação. Assim, o ruim é que muitas vezes o cidadão russo não tem culpa nenhuma no cartório disso, né? O governo foi lá, decidiu entrar em conflito, decidiu detonar com a Ucrânia e o que o cidadão russo tem a ver. Mas efetivamente eles não conseguiram praticamente nada. Só para você ter ideia, comparado com o que a Ucrânia arrecadou, eles conseguiram apenas 4% do valor. E olha só pessoal, o C6 Bank fez uma pesquisa que indica que cerca de 80% dos brasileiros com acesso à internet já tiveram algum contato com criptomoedas. E vamos ser sinceros, como que a maior parte das pessoas que trabalham com criptos conheceu as criptomoedas? Você vai perguntar aí para a galera, você vai nos eventos, conversa com as pessoas e tudo, são com as pirâmides financeiras, tá? Infelizmente. Por quê? Muitas vezes, né? Se aproveitando aí da ignorância, se aproveitando dessa mística, dessa coisa de não entender exatamente como as criptos funcionam e da ganância das pessoas, a galera chega aí com essa ideia de ganho fácil, dinheiro fácil e tudo mais. Ó, tem essa possibilidade de ganhar dinheiro aqui com Bitcoin e tudo mais. E muita gente acaba conhecendo esse nicho dessa maneira. Sim, através dos golpes e pirâmides financeiras, daí depois a pessoa cria vergonha na cara, começa a estudar e entende um pouco mais o mercado. Pessoal, um funcionário da Caixa Econômica Federal fraudou mais de 1.379 contas de usuários de programas do governo federal, de Bolsa Família, Alcínio Emergencial e vários outros. Então ele pegou aí, arrecadou mais de um milhão de reais, provavelmente converteu isso em criptomoedas através da corretora Binance, tá? Mas isso não é certeza absoluta, a Polícia Federal ainda está estudando o caso. E obviamente que a Binance não tem culpa nenhuma nisso. E claro que a Polícia Federal solicitando a Binance fará não só o bloqueio da conta, como também vai passar todo o histórico aí de tudo que aconteceu. Mas assim, é o caminho mais óbvio, né? As criptomoedas elas fornecem um determinado grau de privacidade e anonimato, não é total privacidade, nem é total anonimato, mas existe esse grau. Então por conta disso, ele passou pra cripto e caiu fora, né? Mas não deu pra ele cair fora, não deu pra fugir, a polícia no fim das contas pegou o cara. Mas sabe o que dá pra você pegar? Um like nesse vídeo, só rolar aí pra baixo, aperta o likezinho, cara, isso ajuda demais. Inscreva-se também se não é inscrito, ativa o sininho das notificações e até mais.